É o Luizinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Dá a mão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais É o Luizinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Mas escute o meu conselho Faça a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Não chores nunca mais